Nossa, velho! E se você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, antes dos 3 segundos você vai se tornar o melhor jogador de Fortnite do mundo. Existem vários tipos de jogadores no Fortnite. E nesse vídeo a gente vai estar vendo uma comparação entre noob vs pro vs embotter, ou noob vs pro vs hacker. E cara, já deixa nos comentários qual tipo de jogador é você. Eu acho que eu sou noob, tô brincando, eu sou pro. Sei lá, deixa aí nos comentários que tipo de jogador sou eu também e bora lá. Opa, o cara já começou a meter naquele pipoca. Será que esse cara aqui é um pro? Ó, tá aparecendo, ó, pescou. Rapaz, o cara se acha mesmo, hein? Eu acho que não é um pro não, porque tomou bonito. É, rapaz, um dia você dança, um dia dançam aí por você. Que isso? Isso aqui sim é um pro, né? Porque o cara tá dando mortal se escondendo. Ih, não é pro nada. É pro, esse aqui é pro. Comenta, esse é pro, sério. Nossa, amei, linda, 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 linda. Eita, é... Uai, parece que fizeram amizade aqui na partida. Ó, jogou uma bola pro outro. Pro outro. Errou? E agora que vem, ó. Eles fizeram amizade lá atrás e a partida foi continuando. Ou, ou... Será que é ele? Será que é o amigo que ele... Ou, ou... Uh... Deitou o amigo. Deitou aquele amigo. Ele não vai aceitar isso. Ele vai atrás de algo que faça o seu amigo ficar feliz. Onde quer que ele esteja? Aqui é na lobby. Opa. Uou! Aí sim, ele é um roubo, amigo. E hoje eu vou estar enviando mais um Kylo Ren aqui pros apoiadores do código Sherry B. E é isso que vai ter aqui para o LuizDMS8. E muito obrigado por você apoiar o código Sherry B. Gamer. E na loja do Fortnite. Tá vendo aqui o presente. E pronto, todos os presentes foram entregues. E você que tá assistindo esse vídeo, queria ganhar o Kylo Ren? Deixe aí nos comentários. E se a resposta foi sim, basta você vir aqui na loja de itens do Fortnite. Depois clicar em apoio ao criador e inserir o código Sherry B. Sherry B. Gamer Y. Tb. Clicar no botão de aceitar e pronto. Feito isso, basta você comprar qualquer coisa na loja do Fortnite. Apoiando o código Sherry B. Gamer Y. Tb. E postar lá no seu Instagram e marcar no meu perfil. Que é arroba Sherry B. Gamer. Depois disso, basta você ir lá na minha última foto. Seguir o meu perfil e comentar o seu nick no Fortnite. E pronto, você já tá participando. Então já sabe, né? Apoie Sherry B. Gamer Y. Tb. O código que dá skin pra você. Olha aí, rapaz. Mario dançando. Que jogo é esse? Super Smash Bros. Fortnite? Entendi, não. Ó, ó. Nossa, isso aqui é... Nossa, velho! Incrível, isso aqui é hacker em bote. Ó, dançando. Até eu dansei rápido. Que isso, virou tipo um super dança dos batatas. Que isso, cara? Imagina um estádio com 50 mil pessoas dançando essa música. Que coisa linda. Vamos fazer isso um dia. Opa, opa. Será que teremos que tipo de jogada, hein? Já deixa nos comentários antes de acontecer, ó. Opa, tá noob por enquanto. Tipo, ninguém faz... Nunca acontece isso comigo. Eu faço isso com as pessoas, os caras já vão e... Pou! Nenhum. Triste. Ó, ó, ó. Tá, não tô entendendo. Será que precisaram amizade? Vamos nos encontrar no final? Acho que nada, fi. Você eliminou mesmo. Ah, isso não foi coisa de pró. Sei lá. Ó, vamos ver. Tá, vocês querem ficar dançando. Vocês querem ficar dançando. Vocês querem ficar dançando a dança dos famosos, não, rapaz. Oh, tantos momentos que viveram juntos. Tantas histórias. Tantas janelas. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Eles até fizeram decalações, cara. Olha isso. Eles fizeram até um coração no chão. Fizeram tudo. Trocaram nerfs. E, cara... Nossa senhora, ele não gostou do tênis dele. É, meu amigo. Nada é pra sempre. Olha isso. Traiu, amigo. Feio. Isso tem cara de ser jogado de pró ou de aimbotter, né? De hacker. Vamos ver. Deixa nos comentários. Tem umas aí que falam que é noob. Não é certeza que vai ser noob. Porque, tipo... Sei lá, né? Opa, 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 opa. Que isso, cara? Bicho aqui, você tá louco, hein? Pode ir lá pra aqueles irmãos na reforma, sei lá o nome daquele trem. Vamos ver. Uh. Que isso? Aí vai que já era, meu brother. Ele deslogou? Deslogou? Que feio. Isso aqui tá pelo modo replay, velho. Então, certeza que deve ser hack. Sempre que você vê um negócio que o modo replay é hack, eu... Ué, quase sempre. Mas, enfim, ó. Vou perceber, vou perceber. Opa. Já pegou uma trap ali, ó. Ó. Tá indo aqui na atividade, na atividade. Entrando aqui, desbravando esse banheiro. Nossa, que carniça. Parece que pelo menos não usaram a privada. Beleza, tomando um shieldinho. Fechou, fechou. E agora? E agora, ó. Pá, 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 pá. O que vai acontecer, Sarain? Deixa nos comentários. Ah, ô. Que isso? Tinha trap no teto e ele passou nela duas vezes. É noob. Xiii, tem cara de noob isso. Vamos ver, rapaziada. Tá, rapazinha, batatinha, feliz da vida. Mandando umas balas ali pra ver se germina essa mata. Sei lá, se é isso. Plantando ali, botou uma semente no lugar da pólvora. O cara é matemático agora, ó. Fazendo um mais um é dois. Ixi, vamos ver. Olha a cara desse filho, velho. O cara é... Sei lá, é prêmio Nobel, rapaz. É um Einstein. Vai, cara. O que você pensou? O que você conseguiu pensar? Oh. 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 Mas demorou isso tudo pra fazer isso? Ó. Vamos lá, vamos ver. Subiu, subiu. Mano, se ele quebrar lá embaixo, você vai... Ah... Noob do noob? Poxa vida, olha aqui. Duas pessoas separadas por um... Sei lá que árvore, é. Por um IP? Por um Groot? Não sei lá, que é isso. Por um pé de feijão? Tá, quebrou, beleza. Tá, yeah. Não tô entendendo, tá? Vocês são amigos aí que praticamente são contra a natureza. Vocês começam a quebrar árvore junto, tá? Não quer ver ninguém fazer isso. Não façam isso, não, hein? Aí, beleza. Tá bom, começou a dançar aqui, ó. Pô, chutou ali, tá com chulé. Eita, rapaz. Você traiu a mina aí. Vocês estão virando amigos da... Que isso? Você tá de tira... Ele tá tentando jogar sério? Ele tá errando de ruindade de noob... É, rapaz. A pump cobra. Ih, deu ruim. Tá de aimbot, rapaz. O cara tá de aimbot. Nossa, mano, muito sacanagem isso aqui, velho. Eu nunca tinha visto como que ficou aimbot. Você já tinha visto? Deixa aí nos comentários. E compartilha esse vídeo com seus amigos pra todos verem. Eliminou mais outro aqui? Eliminou? Ó, de aimbot, mano. Não tem graça. Olha o jeito que veio o personagem. Sacanagem. Ó, a mira vai certinho, velho. Ele é muito sujo. Tá, o cara fez 4 kills de aimbot. Tá achando que é bom. Ele tá dançando ainda. O cara fez 4 kills de aimbot. Tipo, não, não dance. Lá vai aimbot de novo. Ó, soltou um peidão maroto ali daquela feijoada, daquele pão de alho fedido. E ó, ixa. O cara eliminou de pump dessa distância. Foi isso mesmo? Ô, granada de impulso. Ai, eu quero usar uma granada de impulso. Isso é igual ao ninja. Ó, o que o ninja faz? Agora vamos ver a realidade. Tá ficando a tela. Eu já tô esperando pra ver aquela jogada. Que você vai falar assim? Cara, você não é tão bom. Ah. Ô. Olha que lindo. Olha que... Nossa, esse fendeu. Olha. Passa, passa, passa. Boa, rapaz. Pensei que ela ia ser eliminada pela Storm. Mas, ii, tá. Aconteceu. Aconteceu. Voltei aqui, rapaziada. E ó. É porque tá no modo replay. Eu tenho certeza que ela foi eliminada. Deve ficar com um de live. Passou e botou. Isso é azar. Lá vem o paraquedista. E ó, quem de vocês é pró-paraquedista? Eu não. Vamos ver. Ixi. Duas pessoas e uma pistola. E uma picareta. E uma nubice. E uma ponte. Deu ruim. Isso é noob. E esse cara aí? Agora o que que tá se achando? O que que aconteceu? Não cai não, fi. Beleza. Nossa. Meu amigo, esse aqui é a face do lobby. Até voltei aqui pra ver isso de novo. Tipo, ele conseguiu esquivar isso aqui. É sério? Ó, ó, ó. Vem aqui, ó. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Rapaz, mitou. Tá bom. Começaram a fazer um dança desfamoso aqui no meio do Fortnite. Beleza. E aí? Tá, vai o viajante. Será que ele tá tentando fazer o quê? Tipo, o cara tá achando o quê, rapaz? Tá achando que tá na praia? Beleza. Agora ele vai botar outro pro amigo brincar também, hein? Tá. Tá, voltou pro amigo agora. Deu ruim. E, rapaziada, deixa pra mim qual desses momentos foi o seu favorito no Fortnite. Se você conhece algum jogador aí, algum amigo que já usou um iBot, fala pra ele não fazer isso, hein? E não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo. Lembrando que todos os dias vídeo às 14h15 e às 18h15 é o horário de Brasília. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto e tchau! Deixa o like, cara. Por favor mesmo. E compartilha. Tchau!